Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde E como vocês estão vendo aqui na minha mão, é isso aqui É isso que eu quero mostrar para vocês, qual é o segredo, como funciona isso aqui hoje Para todos vocês fazerem, nós temos aqui, está até começando a dar os frutinhos É um galho, um tocozinho de amora Como eu fiz esse toco de amora aqui, vocês estão vendo que tem muitas novas raízes aqui Isso aqui é uma planta, ela é feita pelo método chamado de alporquia Então, eu vou colocar ela aqui no chão e vou mostrar para vocês Numa simulação aqui, eu vou simular bem perto do original para vocês pegarem e fazerem Eu tenho aqui na minha mão, não é um galho de amora não É um galho de outra planta, mas eu quero mostrar para vocês o segredo, como cortar Para você estar fazendo aí sua alporquia e dar tudo certo Aqui eu tenho uma gema de brotação, você está vendo que é uma gema de brotação Então nós vamos com o canivete logo embaixo dela Esse é o segredo da alporquia Muita gente pensa que não tem segredo e faz e acaba morrendo a sua alporquia Agora nós vamos tirar aqui um dedinho mais para cá Se a sua alporquia for num galho bem fininho assim Se ela for num galho mais grosso um pouquinho, ela pode ser um pouco maior A intenção aqui é retirar a casca, simplesmente a casca Você vai retirar a casca, vai estar interferindo diretamente no fluxo de seiva elaborada Que é a seiva que sobe aqui por dentro desse galho Essa seiva que sobe dentro desse galho Agora vamos dar uma raspadinha assim Essa seiva que sobe dentro desse galho, eu vou falar para vocês Essa seiva é ela que alimenta a planta por completo Porque ela desce no chão como seiva bruta por dentro do tronco E depois ela sobe como seiva elaborada Vocês estão vendo que a gema de brotação ficou aqui bem em cima É aqui, daqui que saem as raízes E essa gema de brotação aqui no rumo dela corre um forte fluxo de seiva Para quê? Para quando a planta sofrer um corte deste aqui Essa planta vai reagir com instinto de sobrevivência E vai acabar por dar uma brotação aqui Se eu cortasse, ao contrário, se eu cortasse aqui em cima O que ia acontecer com essa gema? Ela está adormecida, mas ela ia acabar brotando Ela ia brotar com instinto de sobrevivência Então, aqui está certinho para nós fazer a nossa porquia Agora, se a sua porquia estiver assim na horizontal Você vai pegar lá uma sacolinha de areia O que você vai fazer? Pegar a sacolinha de areia Vim colocar nela aqui, tampando Esse nozinho que eu fiz aqui Vai tampar tudinho aqui e fechar com areia Não precisa ser substrato nem nada Com areia E vai envolver aqui de areia Vai vir, tem gente que usa uma seringa de injeção Vai vir e vai jogar água nela Mas essa água aqui é de 15 em 15 dias aproximadamente Que você tem que jogar E ela vai dar raízes igualzinho a essa aqui Essa aqui foi feita nesse mesmo modelo Vocês podem ver que eu fiz o corte Olha aqui, pertinho da região de brotação Eu fiz o corte aqui, o corte está aqui E ela deu, olha que tanto de raiz que ela deu Eu envolvi o saquinho nela Ela está aqui, uma muda maior Que eu deixei dentro da água Ela está já nascendo novas raízes É assim que acontece Porque a planta tem instinto de sobrevivência E agora, vamos lá para o sentido vertical Se nós for para o sentido vertical Se ela estiver em pé assim, do mesmo jeito você vai fazer Você vai pegar uma sacolinha Se você conseguir enfiar aqui por cima Melhor, você fura o fundo da sacola Enfia por cima e amarra ele aqui Vem e enche ele todo de areia Até passar um pouquinho desse nol Você passando um pouquinho desse nol É simples Amarrou a boca da sacola E veio e furou É, e jogou Colocando a sacolinha aqui, ó Você depois de colocar a sacolinha aqui Vem, né Isso aqui no sentido, é vertical Sobe a sacolinha aqui Enche ela de areia E tenta encher ela É, até aqui acima do corte Se você encheu ela assim do corte E fechou E conseguiu furar um buraquinho assim Com um pauzinho Jogar água com o vidro detergente De 15 em 15 dias Você pode regar E com 60 a 90 dias Dependendo da espécie que você estiver fazendo aí Você já tem uma muda legal Depois da muda estando pronta Você vem, cortou Com um arco de serra Você cortou aqui Sua muda E está pronta Igualmente essa aqui Prontinha Já para o plantio, né Ela está ótima já para o plantio Essa aqui agora é só alegria É só chegar Enfiar na terra Com um tanto de raiz desse aqui, ó Vocês estão vendo Não é possível Não tem planta nenhuma que morre Com um tanto de raiz desse Tem muita raiz Essa alporquia, gente Ela está com muita raiz assim Porque ela deve ter uns 4 meses Mais ou menos Então ela passou até um pouquinho Do tempo de plantar Por isso que ela está assim Mas pode ver que a esbrotação dela Está ótima Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe aí o seu like Compartilhe o meu vídeo Para que seus amigos aprendam também No mais, aquele grande abraço Do seu amigo Edson Silva E fiquem todos com Deus